Então a gente vai começar a falar um pouquinho do Lab 3 que vocês vão fazer hoje, tá certo? Se vocês entrarem no Java to Learning, tá? Dessa vez a gente achou melhor não fazer no Jupyter, a gente acha que vai ficar melhor fazer no Eclipse Então, ele tá dentro de notebooks, mas é porque só agora me ocorreu que eu não tô usando O Jupyter não deveria estar dentro de notebooks, mas entra aqui em português O, O, Java, C02, O, Java E aí aqui tem o Lab, S02 Lab, tá vendo? E tem Lombriga, tá vendo? Você vai entrar nesse Markdown aqui e esse Markdown, ele vai descrever o Lab de vocês hoje, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa pra vocês lerem esse texto Que é o que vocês vão fazer, certo? E daqui a pouco eu volto pra dar mais umas explicações concretas, tá certo? Mas eu quero primeiro que vocês leiam, tá? Aí depois que vocês fizerem a leitura Eu vou dar uns 10 minutos pra vocês lerem A gente volta pra eu explicar mais detalhes do Lab, tá? Não se preocupem que eu vou dar mais tempo pra esse Lab Porque como eu consumi um tempo de aula Não vai dar tempo de fazer tudo hoje, tá certo? A gente vai dar uma esticada pra vocês fazerem um pedaço na aula que vem Também, então não fiquem preocupados com o tempo, tudo bem? Então agora eu vou explicar pra vocês como é que vai ser o processo de submissão Vocês viram que vocês vão simular uma lombriga virtual Que tá dentro de um aquário, tá certo? Eu tentei responder todas as questões Que vocês podem perguntar aqui, tá certo? Como é que tem que ser a tarefa? A única coisa que vocês tem que prestar atenção É como é que vocês vão entregar a tarefa Tá certo? A tarefa, ela vai ser feita no Eclipse Certo? E ela tem que seguir exatamente esse formato que eu vou mostrar aqui Por que ela tem que seguir exatamente esse formato? Porque a gente vai criar um corretor automático Certo? E se você não seguir isso O nosso corretor não vai conseguir fazer funcionar o teu negócio lá Tudo bem? Então a ideia é que vocês baixem esse template aqui Vocês baixaram? É um arquivo zip Que quando você abrir esse arquivo zip Né? Você dá um download aqui, né? Ele já vai te dar É... A estrutura Do que você vai trabalhar Ah, tá congelado Tem razão Tô falando Só agora Então, o que eu falei é que nas instruções Tem um arquivo zip Aqui, ó Aqui tem templates, tá vendo? Nas instruções Nesse template tem um arquivo zip Que você vai abrir Tá certo? E na hora que você abrir esse arquivo Você vai fazer download Eu sugiro que você Coloque ele dentro do eclipse Certo? Como é que você vai fazer? Você pode fazer um novo projeto Deixa eu botar aqui New Project Vou botar aqui Lab02 Por exemplo Eu vou criar um novo projeto Peraí Aqui ele... Desculpa New Project E aí ele vai ser Java Java Project Eu vou chamar de Lab02 Que seja Tá certo? Eu vou deixar ele criar esse módulo aí Lab02 Muito bem Então eu criei aqui o Lab02 Tudo bem? Aí eu descompactei O arquivo que eu mandei pra vocês Tá aqui, ó É esse arquivo aqui, ó Tem uma sequência de pastas Que é o pacote E no final tem os arquivos em Java Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a raiz desse pacote Esse PT aqui Certo? E vou arrastar pra dentro do source Aqui, ó Ele vai perguntar se eu quero copiar Eu vou dizer que sim Tá? Então ele trouxe o projeto inteirinho Pra cá, pra dentro Tá vendo? Bom, o que que é isso aqui? Isso aqui é o esqueleto do que vocês vão montar Tá certo? Tem uma classe que já vem aqui pra vocês Que se chama Toolkit Tá certo? Essa classe, vocês não precisam entender como ela funciona Porque vocês só vão usar ela Se alguém tiver curiosidade de abrir pra ver como ela funciona, ótimo Mas não é obrigatório nesse lado E tem uma outra classe Que é a App Lombriga Tá? Essa classe App Lombriga Ela tá demonstrando Como é que você vai usar o Toolkit Pra fazer a tarefa Pra ela ser automatizada Então Se vocês entenderam bem É Tudo começa com uma Lombriga Como essa aqui, ó Ou com uma sequência, né De instruções da animação Como essa aqui, ó Começa essa sequência aqui Certo? Todo mundo entendeu essa sequência? Então essa sequência diz Que a Lombriga O Aquário tem tamanho 8 A Lombriga tem tamanho 4 Ela começa na posição 3 E essa é uma sequência de movimentos MC, MV, tudo bem? Bom Esse Toolkit Vai te dar Uma forma padrão De receber A Lombriga Por exemplo Tem um arquivo aqui Chamado Lombriga.csv Tá vendo? Esse arquivo Por enquanto Ele só tem uma linha Certo? Que é uma sequência dessas Mas ele poderia ter várias linhas São várias sequências dessas Tudo bem? Então Se você Você vai usar o meu Toolkit Da seguinte maneira Você vai colocar Toolkit Start Isso aqui é padrão Você vai copiar Ele vai dar início Ao Toolkit Você não Eu não vou explicar agora Como é que ele funciona Internamente Não me interessa Certo? Então Você tem uma variável TK agora Que representa o Toolkit Certo? Se você escrever TK recupera Lombrigas Ele vai pegar Todas as Lombrigas Que estão naquele arquivo E vai te entregar Num vetor De strings Certo? Então você vai receber Um vetor de strings Cada linha Desse vetor de strings É uma lombriga Uma lombriga não Desculpa É uma sequência Daquelas De comandos Que eu falei Tá certo? Então pra exemplificar Eu dei um for aqui E Imprimo Cada linha Do vetor Só pra você ver Como é que é Tá certo? Todo mundo entendeu Até aí? Então se por algum acaso Esse CSV Tiver duas linhas Certo? 070201 Certo? É MCMMV Por exemplo Se eu tiver Duas linhas Quando Esse for Acontecer Ele vai me mostrar Dois resultados Se você der um play Aqui Ele vai rodar E você vai ver O resultado aqui Ou não Ele pode dar um erro Também Deixa eu ver Qual foi o erro Que ele deu Ele não quis Executar O URL GetPet Uai Eu testei Isso Deixa eu ver Se eu fiz Alguma coisa Errada Ah Talvez Tem alguma coisa A ver Com a versão Do Java Só pode ser Porque no Java To learn Ele estava Rodando Ele não Está deixando Eu invocar O método Aqui Deixa eu ver Aqui Hã? Você tem que abrir A brilha Ou a lombriga Não É Não Não Mas ele não Está dando Erro aqui Não Ele está dando Erro aqui Né O Apple É Mas Mas É na hora Que eu peço GetResource Está vendo? Sim Bom Eu vou mostrar Isso funcionando Dentro do meu Daqui a pouco Eu vou Eu vou Eu vou Ver o que está Errado E vou corrigir Tá gente Porque aqui Dentro do Java to learn Se vocês quiserem Vocês baixem o Java to learn Inteiro Mas aqui dentro Estava funcionando Aqui tinha O Classe Aí tem o Lombriga Aqui Aqui ele está Funcionando Tá Ele vai mostrar Para vocês O seguinte Isso aqui É o que ele leu Na entrada Tá vendo? Se eu mudar O arquivo de entrada Como eu fiz no outro E acrescentar Mais uma linha Deixa eu mudar O arquivo de entrada Que está aqui Esse arquivo Lombriga CSV Aqui Tá Se eu mudar O arquivo de entrada Tá Na hora que eu rodar O programa Ele vai mostrar Os dois Está vendo? Por quê? Porque esse cara Aqui ele vai me entregar Um vetor Contendo uma linha Para cada sequência De instruções De instruções Dessa Tudo bem? Bom Finalmente A saída Ao invés de imprimir A saída No console Tá Você vai usar Esse método Grava passo Aqui Na verdade Esse método Grava passo Ele vai gerar Uma saída No console Mas ele vai gravar Isso num arquivo Para a gente Também Certo? E esse arquivo A gente vai usar Para fazer a correção Tá Então Ao invés de dar O system audio Printline Vocês vão usar Isso aqui Tá vendo? Aqui Eu fiz uma simulação De gravação Na verdade Não é isso Que vocês vão fazer Na verdade A classe de vocês É que vai gerar O estado Para você gravar Tudo bem? Eu não sei Se todo mundo entendeu Aqui é só um exemplo De como você usa O toolkit No final Vocês tem que dar Esse stop É obrigatório E importante Porque ele fecha O arquivo Senão ele pode Dar problemas Depois Na hora da gravação Do arquivo Tá? Então gente Eu vou tentar Descobrir O que foi Que eu fiz errado Ali Que ele não quis Rodar nessa versão Mais nova E eu volto Para vocês Tá? Tudo bem? Manda ver aí Então Podem começar A fazer o lab Então Eu estava Na gravação Eu tinha dado Errado Eu acabei De corrigir Tá certo? Então agora Se você rodar Aqui Ele vai rodar Certinho E vai mostrar O que? O que tem aqui? Para vocês Entenderem Qual é a tarefa Ele mostra O estágio Do Tuquit E mostra A leitura Das lombrigas Aqui ó Ele leu As lombrigas Tá certo? No trabalho De vocês Vocês podem Apagar isso aqui Se vocês quiserem Porque isso aqui É só uma demonstração Para você ver O que tem dentro Do vetor Mas você não precisa disso Você vai ter um vetor Onde cada posição Tem uma sequência Daquelas De criação E animação Da lombriga Tá certo? Isso aqui Também Vai sumir Porque na verdade É só uma demonstração De como é que você usa O grava passo Mas no fundo Cada passo De animação Vai ser gerado Pela sua lombriga Certo? Então o que vai acontecer Aqui é o seguinte Aqui na especificação Eu falo Para vocês criarem Duas classes Não é isso? Uma classe Se chama Aquário Lombriga Essa aqui Que vai ter Esses métodos aqui Não é isso? A outra classe Se chama Acho que anima Alguma coisa assim Animação Né? Que vai ter Esses métodos aqui Não é isso? Finalmente Vai ter o programa Tudo bem? Então o que vai acontecer? No seu trabalho Você vai chegar Nesse diretório Que eu te entreguei Você vai criar Uma classe Aquário Lombriga Certo? E dentro dessa classe Você vai colocar Aquelas coisas Que eu pedi Para você fazer No aquário Lombriga Tudo bem? Ainda dentro desse pacote Você vai criar Uma classe Anima E dentro dessa classe Você vai colocar Os recursos De animação Certo? Conforme está Na especificação Depois que você montou As classes Vai ter o cara Que vai ter que Instanciar os objetos E fazer o negócio Funcionar Tudo bem? Que é Esse careta aqui É esse aqui Esse programa principal Que eu dei para vocês Vocês na verdade Vão apagar Essas coisas Que eu fiz aqui Né? E aqui Vocês vão fazer O negócio De vocês funcionar Como? Vocês vão instanciar É O aquário Lombriga Vocês vão instanciar O anima Vocês vão puxar A string Que vai vir lá Do recupera Lombriga Vai fazer ele Gerar animação E cada etapa Da animação Que ele fizer Você vai chamar Aquele método Grava passo Para ir gravando ele Certo? Então Essa parte intermediária Aqui Esse meio aqui É onde vocês vão Escrever O código Que usa As classes De vocês É aqui Certo? Tudo bem? Ele vai usar As classes Que vocês criaram Só que Ao invés De imprimir O resultado No console Eu quero Que vocês Gravem Nesse arquivo Tá? Quando você Bota Grava passo Ele também Mostra no console Para facilitar Para você Tá certo? Entenderam? Uma coisa Que é importante Que eu chamo A atenção É que Cada nova Lombriga Tem que começar Com cinco Cinco Sinais Igual Tá certo? Para a gente Poder diferenciar Na saída Então vocês Estão vendo Aqui No exemplo Que eu dei Eu dei um exemplo Aqui ó Que vocês vão ver Que eu começo Gravando isso aqui Pra cada animação Vocês tem que gravar Um desse Tá certo? Porque Tudo bem? Alguma dúvida? Oi? Oi? Ah, então A entrada Do programa Por enquanto Vocês testam Com esse Que veio aqui Depois a gente Vai dar pra vocês Mais uns testes Que vocês fazerem A gente vai dar Um arquivo Com mais testes A entrada Do programa Tá nesse Arquivo Lombriga CSV Aqui ó Se você quiser Criar outras Entradas Pra testar Seu programa Você pode Aqui ó Esse arquivo Aqui Lombriga CSV Ele vai ler Tudo desse Lombriga CSV Tá Aí ele vai Imprimir Uma animação Pra cada Linha dessa Começada Por igual 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 E a Tudo bem? Mas aí Prova O espaço Entrado Ela fica Naquele Vetor Ela fica Naquele Vetor Então O que vai Acontecer É que Esse negócio Aqui ó Lombrigas Quando você Chamar Esse comando Ele vai Te dar Um vetor De strings Tá certo? Tudo bem? É um vetor De strings Porque cada Linha do vetor É uma sequência Dessa aqui Completa A primeira linha Do vetor É essa A segunda Linha do vetor É essa É uma matriz É porque Na verdade Na verdade Você está tentando Pensar em termos De C Em C Em C Um vetor É um Uma string É um vetor De caracteres Tá certo? Em Java Uma string Não é só Um vetor De caracteres É muito mais É um objeto De uma classe Mas eu ainda vou Explicar isso Para vocês Tá? Então Tente pensar Uma string Como sendo um tipo Ele não é É um tipo Igual a Python Igual a Python Então Quando eu digo Que é um vetor De strings É um vetor Onde cada linha Tem uma string Ah Como é que Essa string É representada? Ah Então Se eu acessar A posição 0 Daquele vetor Vai dar Aquela primeira É Entendeu? Tudo bem Gente? Valeu